E aí vai ver também tá bom só não perder aqui ó linda boca santa e fazer gracinha ó é que eu falo faz o vaso é isso que ele quer que a gente afode desgraçada igual aquela hora eu fui afobadão no aí ó aí ó tô falando a mano olha como é que esse cara fez a gente tá tirando mas não deu não dá dava pra mim mas era só uma boa boa mãe é um papo reto e a mãe realmente boa e fazer gracinha vai fazer gracinha aí vai vai e tá fazendo graça mas tem que fazer gol fazer gracinha não fazer gol ó ó tá fazendo gracinha faz gracinha faz gracinha aí ele faz e a fazer gracinha na casa do meu cacete é é isso é isso músiquinha Boa, calma. Ah, eu passei direto. Calma. Mandaram um místio. Estão despreparados. Pede aliado que eu ganhei o voo atrasado. Ai meu saco velho. Vai. Vai, vai. Vai. Vou pegar meu boost que a bunda não pegaram. Isso. Vai. Isso. Parei. Vai. Vai, vai. Eu vou ser nele. Pode falar, vai. Acertaram a bola com a bunda queira. Tirou. Escreamento de defesa. Olha que ele bater. Isso. 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 Boa. Ele bater. Calma. Vai. Fazer a gracinha aí. Vai, rapaz. Fui. Fui. Acabou. Ui, quase que vai o outro. Fui. 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 Parei, parei. Agora vai, acabou. Acabou o boost. Fui. Não, sai. Calma. Boa. Vai ele. Vai ele. Vai ele. Continua, continua, velho. Fui. Fui. Que pariu. Olha aí. O que é? O que é? Mudar o que? A cor do carro? Minha assistência Ah! Nossa! A direita Ai meu tio Calma Nossa! Aqui é aquele Aquele rapidão que tu vêes como um menino Ai! 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 Faz! Tá lá! Na lataria! Ué, esse vídeo é muito bom, velho! Esse aqui, ó! Puxa, acabou! Pum! Puxa, 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 puxa! Esse aqui é um truque pra que se você for parado pela polícia, você consiga se livrar facilmente. Basicamente, os policiais são muito ocupados e não tem tempo a perder. Então, quando a gente chegar e pedir a habilitação, você já chega e... BUM! 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 Não, 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 não! Esse aqui é um truque pra que você... Põe aí! Põe aí! Põe aí! Aaaaah! Aqui, eu acabo, né? O cara cabeceou sete! Põe aí! Põe aí! Nossa, tem ca... Ah, mano! Isso encosta no meu pezinho! Isso encosta no meu aerofone! Essa é a mesma! Cara, como essa bola foi pra trás, velho! Põe aí! Põe aí! Põe aí! Põe aí! Põe aí! Põe aí! Eita! Na lataria! Exatamente! No aerofone! No aerofone! Tem que encostar! Vai, faz pra graça! Isso, galera! Tá lá! Não vai... Ah, mano! Eu tirei o gol! Não acredito, cabone! Ah, caô! Calma! Aqui, ó! Sem boost! Sem boost! Ah, vem! Uaaaaah! Não! Não! Calma! Calma! Voltei! Tirei! 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 Calma! Fez merda aqui! Calma! Ai, caralho! Que mira, bagulho! Não fez! Não fez! Não fez! Não fez! Não fizeram, cabuna! Tem nada de fora! Ei! Eu sei boost! Mas eu vou fazer esse gol! Olha aí! Ele baixou no travessal! Pouca santa do caraca! Não fez! Boa! Eu vou tirar essa bola! Tirei! Que girada! Que giradinha! Que giradinha! Que giradinha! Safada! Oi! Foi! Olha o toquezinho maroto! Faz! Iaaaaaaaaaaaah! Que garoto! Que garoto! Que garoto! Que garoto! Que garoto! Ai, que garoto! Que garoto! Olha aí! Tá bom! Treina hoje de madrugada que a garoto vai tá esse menino! Vai tu! O bom é que os caras não esperam o teu bagulho, tá ligado? Os caras não esperam o teu furo, aí eles furam também. Não entende ser o seu furo? É tipo, o Kabula vai citar a bola e ele fura, o cara fura muito porque o cara não esperava. Os caras tão esperando o teu furo aí, cara. É, de volta pro teu furo. Eu gosto de virar de volta pro teu furo. Não, é exterminador pro teu furo. Então, de volta pro teu furo também. Mas de volta pro teu furo. Aí você sempre sabe o meu moleque. Que isso, tá maruco. Esse é bom aí. Só porque eu falhei no furo. E aí, o cara botou... Ele é lateral, botou no furo dele. Deveu na furo dele. Isso, lá. E aí, filho, filho, filho. Vai fazer o que aí? Vai puxar a parede? Não sabe. Não sei o que aí. Fazer o que não sabe aí. Tireeeem! Vai, tira. Atenção no careca! Cala, gol de virando. Não, sim, tô. Já tem vira. Eu chalei empatar agora. Não, eu fiz ele no outro da virão. Ah. Me agredindo. Só agredindo e consegue parar ele. Tô batendo. Tô batendo. É só na ladaria. Na ladaria. Eita. Vai, vai, vai. Faz a gracinha aí. Faz a gracinha. Faz a gracinha que a gracinha não ganhou. Essa é minha, tá bom. Ah, é só porque eu falo, mano. Na moral. Ih, caraca. O rock dance. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É um grande acidente de... Aconteceu uma acidente da vira no Brasil. Não, mas é Brasil. Não, mas é Brasil. Não, eu tava voltando e o Kamuro tava na vira. Embaixo eu BÁ! Mas foi tipo, a batida. Ah, e a comadinha. É essa, cara, gente. O que é? É... Caraca, mas foi muito parecido com um acidente de carro. Tava vindo, tava vindo. PÁ! Ah, maior mancado isso aí, hein. Aí, ó. Agora. Ah, povardia com morador. Ô Ronald, uma coisa incrível aconteceu aqui na minha carreira. Que nunca aconteceu nas minhas outras carreiras. Fala aqui. Casemiro saiu do Real Madrid, velho. Caralho. Ele foi pro bairro de município. Teve uma que eu fiz que ele saiu que é dó. Acabou, né? Eu nunca fico saindo do Real Madrid. Lindo! Tu viu esse tanque? Tu viu... É esse tanque mais claro? MasORDER Ouas favouras para sair? Tchau, tchau.